Agora, sequência da mulher feia Se tu bem, amiga piranha, eu vou te dizer como é Se tu bem, amiga piranha, eu vou te dizer como é Quem anda com piranha, oi, piranha é Quem anda com piranha, oi, piranha é Se tu bem, amiga piranha, eu vou te dizer como é Se tu bem, amiga piranha, eu vou te dizer como é Agora, sequência da mulher feia Se tu bem, amiga piranha, eu vou te dizer como é Quem anda com piranha, oi, piranha é Se tu bem, amiga piranha, eu vou te dizer como é Se tu bem, amiga piranha, eu vou te dizer como é Transcrição e Legendas Pedro Negri